Música Foi uma demanda trazida pelo próprio curso técnico, o curso técnico é na área de farmácia, então eles manifestaram o interesse de conhecer o curso, saber um pouco mais sobre as áreas de atuação. Então nós estamos recebendo eles, apresentamos o curso, apresentamos as áreas de atuação e estamos fazendo duas práticas com eles aqui. Uma sobre análise bioquímica, identificação de triglicerídeos e colesterol e também uma análise sobre receituário de medicamentos, interação medicamentosa. Eu estou achando uma experiência muito boa, porque como eu comecei o atendente de farmácia lá no Sebra, foi uma experiência muito boa e eles poder ter trago nós aqui para ter um aprendizado mais um pouquinho do que na sala de aula, porque a nossa professora lá também é excelente, a Gerliane, nós aprendemos muito lá com ela, toda a equipe lá do Sebra é muito boa, mas está trazendo nós aqui para nós ter um conhecimento um pouquinho a mais. Para os nossos alunos é muito importante essa visita técnica para que eles consigam desenvolver a parte prática que vão estar vendo no mercado de trabalho, para que eles consigam ter uma experiência antes de chegar nesse momento. E foi de grande vantagem o Thaleson ter aberto as portas da escola para a gente, para que a gente consiga trazer essa experiência para eles, para que seja uma experiência memorável.